A 61ª Assembleia Geral da CNBB foi encerrada hoje durante cerimônia no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho em Aparecida. Na cerimônia de encerramento da 61ª Assembleia Geral da CNBB, Dom Jaime Spengler, presidente da conferência, destacou em seu discurso alguns temas discutidos durante a Assembleia e afirmou que o trabalho continua, inclusive a elaboração das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Eu creio que a presidência, a secretaria-geral, recebeu incumbências nestes dias para os próximos meses. Eu sou muito grato aqui aos membros da presidência. Destacaria dar continuidade ao trabalho de elaboração de construção das diretrizes gerais da ação evangelizadora, para recordar, promover a pastoral da juventude ou das juventudes, avançar no âmbito do cuidado da vida e os diversos desafios que tocam a realidade também de nossas famílias, aprofundar as questões em torno do cuidado da casa comum, os biomas, a mineração, os aquíferos, etc. Continuar oferecendo assessoria no âmbito da gestão às distintas realidades eclesiais, buscar ainda mais estabilidade para a nossa casa em Roma, construir orientações e indicações que vão de encontro às necessidades reais e merecidas de nossos irmãos eméritos. Temos trabalho pela frente. A cerimônia foi encerrada com a oração do sínodo.